Estou presente como sorte, como sofre no recinto Pra quem não me conhece, sou meu Deus que falo Agora contigo Sou ilimitado, meu poder é grande O universo inter é um ponto distante Perto da minha glória, tudo que é grande Fica pequenino Sou eu quem faço a chuva descer sobre a terra Sou eu quem faço as flores florescerem no seu jardim Sou eu quem ponho o doce no mel Sou eu quem pinto o aço do céu Sou eu quem lixo de branco e amarelo Os mais lindos já vi Sou eu quem faço o gelo da Antártida Quando eu fiz até a terra amada Estou presente hoje como grande Eu estou aqui Aqui para dizer Que sou grande, sou eterno, sou inapalável E ninguém sabe quanto pesa a força do meu braço Eu entro dentro da forma e faço um camarim Se soltar minha sua igreja tá soltando de mim E eu não sou de levar de trabalho pra casa Eu venho a luta, venho a guerra Eu venho a batalha, meu poder é tão imenso E eu não sou de levar de trabalho pra casa Eu não sou de levar de trabalho pra casa Eu não sou de levar de trabalho pra casa Estou presente hoje, tão grande, eu estou aqui Aqui para dizer que sou grande, sou eterno, sou inapalável E ninguém sabe quanto pede a força do meu braço Eu entro dentro da cordalha e faço o meu raiz E só para essa igreja tá jogando de mim E eu não sou de lenda, diz a porta da casa Eu venho sua luta, venho sua guerra, eu ganho a batalha Meu poder é dormeixo, venho seu lado, eu não pudei e mudarei Eu sou de lenda, venho todo o mundo em minha mão Tudo está sobre a minha submissão Tudo que acontece, o que acontecer Só acontece quando eu assim disser Eu seguro os problemas da palavra Eu não preciso de um espaço ou de uma arma Para proteger esse povo quando pede Se eu sou bravo, tudo que eu fiz desaparece Eu sou eterno, infalível e mortal Sou reino, sou grande, o general O problema é igual que eu nunca vi Desci do céu e como grande estou aqui Aqui para dizer E sou grande, sou recado, sou inapalável E ninguém sabe quanto o pé na força do meu braço Eu entro dentro da cordalha e faço o meu raiz E trabalha pra igreja Tá jogando de mim e eu não sou de lenda E já foram pra casa Eu venho sua luta, eu venho sua guerra, eu venho a batalha Meu poder é do imenso, é inapulável Eu não puder, me mudarei Eu sou imutável 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 Eu sou imutável